A décima jornada da Liga Acadêmica de Neurociências da UEL será realizada na próxima terça-feira, 12 de março, no Amfiteatro do Hospital Universitário. A programação inclui palestras sobre neurofisiologia da dor, doenças da coluna e abordagem fisioterápica do paciente neurológico. As inscrições estão abertas ao público em geral e podem ser feitas pelo telefone 9164 3513. Há uma taxa de R$ 10,00 para inscrições antecipadas e R$ 12,00 para inscrições no local do evento.